Este cachorro não parava de latir quando estava perto da barriga da sua dona e ela estava grávida. Foi aí então que ela descobriu toda a verdade. Sarah tinha apenas 15 anos, ela descobriu que estava grávida e resolveu ter o bebê. Zé e seu namorado resolveram morar juntos e adotaram um cachorro. No começo estava tudo normal, mas logo coisas muito estranhas começaram a acontecer. O cachorro não parava de latir quando ele estava perto da barriga dela, como se ele quisesse avisar ela de alguma coisa estranha. Ela começou a achar tudo muito estranho e resolveu mandar o cachorro de volta para o abrigo de cães. E quando ela foi pegar o cachorro para mandar ele de volta para o abrigo de animais, ela olhou para ele e ele estava no chão, deitado. E não estava respirando. Ela colocou o cachorro no seu carro e saiu desesperada para o veterinário. Quando ela chegou e entregou o cachorro para o veterinário, ela recebeu uma notícia que mudaria sua vida para sempre. Sarah pegou o telefone para ligar para o seu namorado para falar tudo o que estava acontecendo. Foi aí que ela sentiu uma dor inacreditável nas costas. E caiu no chão. Ela começou a ver tudo branco e apagou. Quando ela acordou, ela estava numa mesa de cirurgia e os médicos acabaram de fazer uma cesariana nela, para que ela desse a luz. A criança. Ela deu a luz à criança, muito saudável. Os médicos falaram que foi um milagre ela ter sobrevivido. E a criança também, porque ela tinha uma doença no seu rinho. Enquanto ela estava deitada na cama, ela começou a lembrar que o cachorro sempre estava perto da sua barriga. Os médicos falaram para ela que ela estava bem, mas precisavam dar ela uma notícia sobre o cachorro. E se você quiser saber o final dessa história, para saber o que aconteceu com o cachorrinho e também com a Sarah, siga nesse botão aqui e vai para o meu canal do YouTube, que lá eu conto o final do vídeo. Up! Um hum.